No tag de volta galera, vamos pra mais um vídeo e dessa vez vamos falar sobre mais um reforço do Grêmio Um retorno né, de um jogador que eu já tinha falado aqui no canal que ele ia retornar E sim, ele retornou também ontem, não foi dado muita mídia até porque né, foi o dia da divulgação aí do anúncio de Douglas Costa Então é obviamente que o reforço que chegou ia ter uma flopada né, falando aí na gíria Ia dar uma abafada por conta do Douglas Costa que eu vim trazer pra vocês aí sobre esse reforço E vamos falar da situação de Diego Souza, muitas pessoas me perguntando No tag o Diego Souza vai sair, ele tá querendo ir pro esporte Galera, vamos esclarecer tudo tá, primeiro falar sobre o reforço que retornou pro Grêmio Jonathan Robert Então, ele retornou ontem para o Grêmio, lembrando que o Jonathan Robert de origem ele é meia armador Mas ele joga como atacante também, jogando nas pontas Mas ele é um jogador que vai poder agregar ao Grêmio muito como meia Porque cara, o Pinares eu não sei, eu não sei sinceramente se ele vai continuar no Grêmio Ele não tá trazendo aquilo que era proposto O Jean Pierre vai ser tentado ainda né, esse ano também E meia armador é o que a gente precisa O Jonathan Robert pode sim fazer essa função, caso não seja a função aí do Douglas Costa A gente não sabe como é que o Thiago Nunes vai utilizar o Douglas Costa Eu acredito que vai ser como ponta direita né, pra ele ser mais ofensivo Então, o Jonathan Robert tá de volta Lembrando que ele tava lá em Portugal, no Famalicão E ele já fez até um post no seu Twitter ontem Falando sobre a sua vida E cara, eu dei uma procurada Nenhuma, quase nenhuma Nenhum site né, falou Sobre seu retorno de ontem né Que ele chegou, voltou pro Grêmio Cara, praticamente ninguém Falou, eu não achei pelo menos Nenhuma página esportiva falando sobre E aí vamos perguntar E o Jonathan Robert, tem quantos anos Esse jogador Ele tem 21 anos Cara, é um jogador super novo Ele mal jogou aqui no profissional do Grêmio Então, ele vai ser aproveitado agora Tanto o presidente, já falou Como o próprio Thiago Nunes Que vão reaproveitar Não, vão aproveitar o jogador aqui E vão tentar encaixar sim ele no time do Grêmio E agora eu vou falar sobre o Diego Souza, cara Pelo amor de Deus Cara, eu acho que eu não prestava nenhum vídeo sobre isso Mas tem muita gente perguntando E mano, sério Tipo, as pessoas caíram mesmo nesse bait, cara Que o Diego Souza quer voltar pro esporte Mano, não, não quer O próprio empresário O Eduardo Urã Do empresário do Diego Souza Falou, cara Não tem hipótese alguma Do Diego Souza sair Ele tá super feliz no Grêmio Tá nos melhores momentos da sua carreira Tá recebendo um salário Que o esporte não iria pagar Ele tá recebendo 600 mil por mês E ele já falou Inclusive numa entrevista no final do ano passado Que ele ia encerrar a carreira no ano passado Só que ele pensou melhor E resolveu jogar mais uma temporada E quer encerrar sua carreira Jogando aqui no Grêmio Então, não cogitem essa hipótese Esquisitar torcedores do esporte Não existe Diego Souza Vai ficar no Grêmio Ele está muito bem aqui E ainda mais agora Com a chegada de Douglas Costa Onde pode agregar muito mais Pra conquistar mais títulos, né? Então Não cogitem Diego Souza é nosso Jonathan Robert é nosso Douglas Costa é nosso E vamos em busca de glórias Que esse ano Promete E Bastante Beleza? Precisa dar Quero lembrar vocês também Pra me seguir lá no Instagram Tá? Marlon NTG Tá rolando um sorteio No perfil do No Ataque Que eu compartilhei no meu story E eu vou estar compartilhando direto lá também Um super sorteio aí Com duas camisetas Do Douglas Costa Beleza? Vou fazer o story Inclusive agora Pra relembrar vocês Sobre este sorteio Fechou? Um forte abraço então Deixa o like Se inscreve Nos vemos no próximo vídeo Falou, um abraço E fui! Tchau